E já saiu o segundo ganhador do Natal Verde Amarelo da Associação Comercial de Mairinque. O José Marinho, que tá aqui com a sua esposa, a Dona Neuza, ganhou uma TV de 60 polegados. Que casal apaixonado! De 60 polegados 4K da Associação Comercial de Mairinque, no sorteio desta segunda-feira. Você viu, Wander, que sorte, né? E hoje o José tava aqui por perto, quando nós entramos em contato, aproveitou, né? Que já tava pertinho da associação, já veio retirar e daqui a pouquinho, segundo ele, já vai assistir o jogo do Brasil na TV Nova, né? Olha aí, Zé Marinho, começar a segunda-feira ganhando um prêmio desse, maravilha, hein? Olha, primeiramente agradecer a Deus, né? E obrigado, tô feliz, não sei, eu não entendi nem palavras, tô muito feliz mesmo, não acreditava. Quando eles ligaram, eu falei, eu mesmo, é? Muito feliz, tô feliz, tô feliz, ela tem mozinha, da Granada lá, a moça lá, que é o nome dela, assim? Da Luciana. Da Luciana, é. É, Luciana, Luciana, obrigado, deu sorte bastante pra mim. É isso aí, Neuza, e aí, rapaz, quem que mandou preencher lá o cupom aí? Ah, fui eu que mandei preencher, né, no nome dele, né? E vocês compraram lá na Charmosinha. Charmosinha. Já quando nós compramos a roupa lá. Sempre eu compro lá, as coisas lá, né? E agora é só torcer para que o Brasil faça mais gols com essa televisão, deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui essa televisão aqui, 60 polegadas, parabéns, e continue prestigiando o comércio de Mairinque, hein? Professor, comércio de Mairinque, vamos comprar o comércio de Mairinque, pessoal, dá sorte. É isso aí, Eric, tem o próximo sorteio na sexta-feira. Próximo sorteio, próximo jogo do Brasil, mais uma TV, na próxima sexta-feira, e nas oitavas de final, se Deus quiser, com o Brasil em primeiro, na segunda-feira, mais uma TV. Então nós ainda temos mais duas, fora as duas scooters que ainda sortearemos no dia 2 de janeiro. Aliás, esses dois prêmios maravilhosos no dia 2, essas motos elétricas. Sim, motos elétricas que vão trazer aí uma economia muito grande aí para o bolso do ganhador, né? Como eu tinha dito já no outro sorteio, ela faz 50 quilômetros com uma única recarga, que você recarrega na sua tomada, igual a um celular, e ao custo de aproximadamente 1 real de energia elétrica, você roda 50 quilômetros com a moto. Parabéns a esse casal aqui, diz que é um casal apaixonado mesmo, né? É verdade, dona Neuza, que não vai sozinho, o carreto só sai se a senhora estiver do lado. Isso mesmo, pior que é verdade, ela anda comigo direto no carreto. É, e se precisar, a senhora ajuda a carregar também, ou não? Ajuda também. Ou só carrega o coração dele? Também, os dois. E no seu coração, só carrega a dona Neuza? É só a dona Neuza, é só ela. No carro é só ela, ninguém entra no carro não, só ela. O banco da frente é só dela. É verdade, dona Neuza? É verdade, é verdade. Poxa, estão juntos há 30 anos. É, já há 30 anos. E agora vocês vão assistir juntinhos a televisão aí. A novela vai assistir o jogo hoje e depois acessa a novela, hein? E vem a travessia lá, que a coisa tá... Vamos ver o que vai acontecer com a brisa lá na novela, hein? Ela acende a novela. É isso aí. É, o Moretti tá de olho lá, com guerra também lá, a coisa não tá fácil, hein? É verdade. Natal, verde e amarelo, da Associação Comercial de Mairinque.